Ricardo Salles não podia ser presidente ou relator de coisa nenhuma. Foi o sujeito que disse que iria passar a boiada, fazendo com que as regras ambientais fossem todas elas trucidadas. Aí agora vem esse cidadão se apresentar como o mediador de alguma coisa. Isso é um verdadeiro absurdo. Vamos partir para cima deles nessa CPI, não vamos aceitar. Vamos falar sobre latifúndio, sobre trabalho escravo. A relação desses parlamentares com empresas que promovem todo tipo de violência no campo e a luta do MST é uma luta fundamental num país que ainda tem uma concentração grande de latifúndio. Quem vai estar representando a bancada do pessoal nessa CPI é a Sâmia. Esse contraponto, esses enfrentamentos, a bancada do latifúndio e as figuras como o Ricardo Salles vão estar lá sendo realizadas.